E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. A agressão aos jogadores do Corinthians é, deveria ser absolutamente inaceitável. É, ou deveria ser inaceitável, o desaparecimento de Amarildo, o pedreiro sequestrado e assassinado por policiais militares no Rio de Janeiro. Em São Paulo, PMs balearam Fabrício Chaves à saída de um protesto outro dia. O jovem os teria ameaçado com um estilete. Os PMs eram três. PMs têm cacetete, bomba e gás de pimenta. Parece ser o bastante para o caso. É inaceitável, como se viu em 2012, que 100 PMs sejam assassinados por bandidos em São Paulo. Inaceitável que se assiste Brasil afora. Que os governadores sejam cada vez mais reféns das suas PMs. É inaceitável o que se vê agora em Brasília. No rastro de uma operação tartaruga da PM na capital do Brasil, 77 assassinatos em 43 dias. O governador do PT é refém da sua guarda pretoriana. Aguinaldo Queiroz é refém da sua PM, como são os demais governadores. Governadores que assistem impotentes à ação de grupos de extermínio fardados, infiltrados em suas polícias. Inaceitável ou deveria ser a já esquecida degola de presos por presos no Maranhão. Quem não deveria aceitar a barbárie é a sociedade que é a vítima. Mas que tantas vezes aplaude a barbárie do Estado. Aplaude porque tem medo. E também porque é insuflada por comunicadores. Isso naqueles horários do terror que Brasil há dentro, multiplicam a violência. E isso em meios que são uma concessão do Estado. A Constituição de 88 definiu políticas nacionais para várias áreas. Para a saúde e a educação, por exemplo. Os sistemas nascidos de tais políticas vêm sendo implantados pela União, Estados e Municípios. O que menos avançou em 88 e desde então foi a política nacional de segurança. A ditadura era recente, os lobbies das polícias seguiam poderosos e a sociedade desinformada. O desenho de uma política nacional de segurança não saiu do papel. Não foi além das conferências e palavras. E o Brasil segue com seus 50 mil homicídios a cada ano. Faltam informação e consciência à sociedade. Faltam ousadia e coragem às lideranças. Coragem para enfrentar e mudar o conceito de segurança nascido nas ditaduras do século XX. Conceito de segurança que tem como princípio e meta não o cidadão, mas a proteção ao patrimônio e a defesa do Estado. Conceito de segurança que vê a sociedade e os cidadãos como potenciais inimigos. A eleição vem aí, com a palavra, os candidatos ao Congresso, os candidatos aos governos. Com a palavra, Dilma Rousseff, Eduardo Campos, Aécio Neves. Com a palavra e o voto, os eleitores, os cidadãos. Boa noite.